Ok, você já está no seu peso ideal e ainda assim você olha no espelho e tem aquela gordurinha localizada na parte inferior do seu abdômen que você não consegue sumir com ela de jeito nenhum, não é? Junte-se a nós, estamos nessa também. Porém, eu vou te ensinar no vídeo de hoje três passos infalíveis para você dar cabo dessa gordurinha. Então, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para se notificar toda vez que chegar vídeo novo. Se você está gostando do que você está assistindo e você é uma pessoa generosa, imagina que outras pessoas poderiam se beneficiar dessas informações, deixe o seu like. O like é importante para divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. Isso favorece o crescimento do canal e o compartilhamento do nosso conteúdo. No vídeo de hoje você vai aprender que nem sempre a gordura localizada está relacionada ao peso corporal. Eu também vou te ensinar três técnicas infalíveis que no conforto da sua casa, no tempo que você tem disponível, você vai poder praticar para eliminar de vez essa gordurinha que atrapalha a boa forma do seu corpo. Nós chamamos de gordura localizada aquela que se acumula em regiões específicas do corpo, em geral, abdômen, culote e coxas. Isso acontece por predisposição genética, mas também alterações hormonais podem ocasionar. Por exemplo, na adolescência, na gestação, na menopausa, podem favorecer o acúmulo da gordura em algumas regiões. A má alimentação também, que favorece doces, gorduras e farinha branca, também aumenta a predisposição para a gordura localizada. Um alerta importante é que a gordura localizada está relacionada com o percentual de gordura corporal e não com o peso. Você pode pesar 60 quilos e ter 30% de gordura corporal, como uma outra pessoa pesar os mesmos 60 quilos e ter apenas 17% de gordura corporal. Então, quem tem o percentual maior vai ter aí a gordura localizada, porém o peso de ambas pessoas é exatamente o mesmo. A gordura, gente, ela ocupa mais espaço do que o músculo. Essa foto é muito bacana porque ela é verídica, né? Está mostrando aí 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. A gente pode ver que a gordura ocupa muito mais espaço que o músculo. É por isso que quando a gente quer reduzir o percentual de gordura, a gente costuma dizer que vai trocar massa gorda, que é a gordura, pela massa magra, que é o músculo. Porque nessa troca, o corpo fica mais sequinho, justamente porque o músculo, ele ocupa menos espaço do que a gordura. Uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas, aeróbica e também de aumento da musculatura, né? Uma ginástica localizada ou musculação mesmo, vão ajudar muito na redução da gordura localizada. Então, é super importante que isso esteja na sua rotina. Existe uma gordura que é muito difícil de eliminar. As pessoas, às vezes, atingem o seu peso ideal, já perderam bastante gordura local no restante do corpo, mas a região inferior do abdômen, culote, coxas, continuam com um volume grande de gordura localizada. Porque é isso mesmo, gente. Infelizmente, essa região, ela tende a ser mais difícil de eliminar a gordura. A proposta do vídeo de hoje é justamente apresentar pra vocês três passos infalíveis pra eliminar em casa a gordura resistente. Esses três passos, salientando aqui, eles precisam estar acompanhados de uma boa alimentação e da prática de musculação e de exercícios aeróbicos. Vamos começar com o primeiro passo, que é o de colocar na sua rotina diária chás com ação termogênica, como, por exemplo, o chá de limão da Rinodê, que é o meu favorito. A composição dele tem a ação que auxilia na queima de gordura. Ele pode ser bebido quente ou frio, preferencialmente pela manhã, porque a composição dele dá muito pique pra gente. Então, se a gente toma depois das quatro da tarde, pode ser que dê aí um pouco de insônia, não é bacana. E ele deve ser evitado por pessoas que tenham pressão alta. O outro chá que ajuda demais nesse processo de tratar aí a gordura resistente, localizada, é o chá de frutas vermelhas da Rinodê. Ele tem ação diurética e antioxidante, então ele melhora a eliminação de líquidos e também previne o envelhecimento da pele. Ele também pode ser bebido quente ou frio até um litro por dia. Faz um litro dele, prepara, deixa numa garrafa e vai tomando aí no decorrer do dia. Vocês vão ver que vai aumentar bastante nos primeiros dias o volume de diurese de vocês. Depois isso estabiliza, gente, porque a ação dele vai acontecer e aí então vocês vão continuar tomando, mas vão perceber que já vão ter uma diurese um pouco menor. Mas isso é super normal e desejado, porque é sinal que foi equilibrado aí o problema da retenção líquida. O outro passo é o de cuidados diários usando cosméticos e dermocosméticos que vão auxiliar na eliminação dessa gordura localizada. Essa foto eu tirei recentemente quando eu gravei esse vídeo aqui. Na verdade, eu fiz ontem essa foto num treinamento que eu dei numa franquia e a gente ali apresentou os produtos Corpus Líneas num treinamento para alguns consultores. Eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer a presença de todos que estiveram ali com a gente. A sala estava cheia, eu estava muito feliz. A energia de vocês foi incrível, muitas perguntas inteligentes feitas. Eu fiquei muito feliz de estar ali com vocês nesse momento e espero todos de novo no dia 23 de junho na franquia Guanabara, aqui em Campinas. O primeiro passo dos cosméticos para a pele, gente, é esfoliar a região que vai ser tratada três vezes por semana com o esfoliante corporal. Ele vai remover células mortas, ativar a circulação local e preparar a pele para receber os ativos dos produtos que a gente vai usar nos protocolos da manhã e da noite. O protocolo da manhã, o passo número um dele é a aplicação do tônico corporal que tem ação firmadora. Todo mundo sabe ou já percebeu isso no próprio corpo, quando a gente emagrece, vocês viram ali na foto que eu mostrei, a gordura ocupa espaço, não é? Então, quando a gente diminui esse volume de gordura, sobra espaço. Nem sempre ele vai ser totalmente ocupado pelo músculo que está sendo aumentado ali, né? Acredito que vocês vão estar fazendo aí a musculação. Às vezes fica ainda um espaço sobrando, então tende a ter uma flacidez da pele. Esse tônico, no nosso protocolo, no protocolo que eu criei aqui, ele vai justamente minimizar o efeito de flacidez de pele durante o processo de redução da gordura localizada. Ele deve ser aplicado com movimentos vigorosos de pinçamento até que seja totalmente absorvido. O passo número dois é o gel modelador, que tem ação crioterápica, ele gela a região onde ele é aplicado e o organismo, para reequilibrar essa temperatura, igualar ela à temperatura do corpo, que é mais alta, ele usa aquela gordura local como combustível para poder fazer esse metabolismo de equilíbrio de temperatura. Então, ele é um excelente recurso para a redução de medidas. Eu, particularmente, uso ele antes de ir para a academia. Eu gosto, e aqui no meu protocolo, eu recomendo que ele seja aplicado com movimentos vigorosos de automassagem modeladora na região que vocês querem tratar. Deixa ele secar e vá fazer alguma atividade com ele. Eu aplico de manhã cedo antes de ir para a academia. Quando eu volto, tomo banho, aplico ele de novo, da mesma forma, e deixo no restante do tempo que me visto, vou para o meu consultório atender. Ele não precisa ser removido. Não se preocupe, talvez vocês estejam pensando em outros protocolos que tem aí alguns vídeos, que passam uma outra técnica. Parem para pensar um pouquinho. Aquela técnica, em algum momento, tem lá um passo onde é feito esse estímulo manual, só que ele é feito em alguém. Aqui, o que eu estou ensinando é que vocês façam em vocês mesmos. E se vocês estiverem, quem estiver assistindo esse vídeo, forem pessoas que trabalhem com a venda desses produtos, vocês vão poder ensinar as clientes de vocês a fazerem nelas mesmas. O objetivo desse produto, desse vídeo é isso, tá gente? É fazer em casa o protocolo que vai reduzir a gordura localizada. Então, é assim mesmo, aplica uma camada generosa, massageia, faz a automassagem modeladora com muito vigor, espera absorver e vai ou fazer um exercício, ou se é o dia que não vai treinar, se veste, vai trabalhar, é isso mesmo. É normal, é isso que eu estou sugerindo e é assim que é para fazer. À noite, a gente vai usar no passo número um, celulífite. Em vídeo anterior, eu já expliquei que um dos motivos da celulíte é a gordura localizada. Então, no quadro onde você tem gordura, normalmente você tem um pouco de celulíte também. No mínimo, um pouco de celulíte vai ter. Então, o celulíte, ele entra justamente para tratar retenção líquida, ativar o metabolismo, ele tem ação hiperemiante, ele aquece a região. Então, isso melhora a absorção de ativos pela região onde ele está sendo aplicado. E ele vai trabalhar também na redução de gordura local. Ele é o Derm Cosmético, o Slim Buster, é um ativo que penetra até a derme, que é a segunda camada da pele. O passo número dois noturno é uma massagem automodeladora com creme para massagem, que também vai ter ação de estimular a produção de colágeno, atuar sobre a retenção líquida. Tem também uma ação antioxidante, ativa a circulação local. E a indicação é que essa aplicação seja feita da maneira que eu vou mostrar aí para vocês na sequência. Aqui a gente vai ter no próximo vídeo, eu mostrando para vocês, na sequência aqui desse vídeo que vocês estão assistindo, essa automassagem modeladora, ok? É a massagem que eu faço em mim, é a massagem que eu ensino aos meus clientes a fazerem em casa, como manutenção dos tratamentos que elas fazem comigo aqui na clínica. Vamos lá ver como é que eu ensino isso para vocês? Pois é, agora eu vou ensinar vocês a fazerem o movimento da automassagem modeladora. E vocês vão usar esses movimentos para aplicar os geocórbios, ok? Eu fiquei matutando, pensando em uma modelo que a gente trazer aqui, para poder fazer esse movimento, aquela barriga bonita, né? Para inspirar vocês. Mas aí eu pensei melhor e resolvi mostrar a minha mesmo, porque ela tem um grau de gordurinha e eu acho que isso vai motivar vocês muito mais, porque é o tratamento que eu uso em casa para melhorar a minha barriguinha. Primeiro passo, usem uma espátula para pegar o geocórbios, ok? Isso evita a contaminação do produto. O nosso produto, ele não vem com essa espátula, mas pode ser, isso aqui é um abaixador de língua, a gente compra em qualquer loja de material cirúrgico, tá? Para fazer um movimento de massagem, gente, precisa pegar uma quantidade substanciosa, tá? Não adianta colocar pouquinho, que vocês vão ter que massagear essa região. Pegou uma quantidade boa, espalha nas duas mãos, dá uma palmadinha, o negócio é gelado, mas é assim mesmo, espalha até aqui atrás, ok? E agora a gente espalha todo o produto para poder começar a fazer os movimentos de massagem. Primeira dica, posiciona seu corpo direitinho, que vocês vão ver que a gente vai usar um tanto o corpo aqui para nos ajudar a fazer os movimentos, tá? Então, flexiona um pouquinho as suas pernas para dar estabilidade ao seu corpo e aí a gente começa o movimento. Primeira coisa que nós vamos fazer, percebe que o meu tronco está mexendo, porque senão vai ficar com o meu braço dolorido, isso é super importante, por isso que é legal ter estabilidade nas pernas. Eu estou fazendo esse movimento em L, trabalhando com vontade, gente, olha, não se iniba, pega bem a sua gordurinha mesmo. Faça várias vezes esse movimento em L, levando a gordura, vou fazer um pouco devagar para vocês verem, ó, tá vendo? Percebe como a gente manipula? Só que para dar resultado, você tem que ser mais rápido e o teu corpo aqui, ó, ajuda. Depois a gente vai fazer algumas torceduras, movimento de pinçamento e dobradura, tá? A gente chama isso de torcedura. Pegando toda a gordurinha e massageando a região, podemos fazer isso na lateral também, de um lado, e depois do outro. Você pode fazer dessa maneira que eu estou fazendo, ó, com as mãos dobradinhas, ok? E tem um movimento muito legal que ajuda a drenar e também a afinar a cintura. E aí nós vamos usar bastante aqui esse jogo de tronco. Com as mãos espalmadas, afina trabalhando a sua cintura, trazendo essa gordurinha aqui, da lateral do namo, da barriguinha, para o centro. Isso aqui vai ajudar também no movimento de drenagem. E aí a gente continua e vai repetindo isso até quando? Até todo o produto ser absorvido. Vocês vão sentir uma coisa muito engraçada, porque ele é gelado, mas esse movimento esquenta teu corpo. Então, a sensação térmica do gelo, ela aumenta. Vocês vão sentir ele mais gelado ainda, mas é bem legal. E aí a gente vai terminar com o movimento um pouco mais leve. Aliás, desculpa, mais lento. Não leve, tá? Eu tô pegando com vontade aqui a gordurinha. Mas pra poder fazer o quê? Ajudar também a modelar e mobilizar os líquidos internos. Nessa altura aqui, gente, já absorveu quase todo o gel da minha barriga. E ele tá muito gelado. Espero que vocês treinem bastante, lhe dá uma cansadinha, mas é bem bacana. Espero que vocês consigam fazer. Por que eu ensinei pra vocês a automassagem modeladora pra aplicar o gelcórdice? Existe uma resposta fisiológica que intensifica o resultado da crioterapia causada pelo gel. Quando você faz esses movimentos vigorosos de massagem que eu ensinei, a temperatura do local que você tá massageando, ela aumenta, porque você aquece aquilo com a fricção dos seus movimentos de massagem. Isso, em contrapartida com o gelo, né, o frio que o gelcórdice causa, você acaba gerando um aumento de metabolismo local ali que vai queimar essa gordura localizada de uma forma mais intensa e mais prolongada. Pois é, espero que vocês tenham gostado, aprendido direitinho. A prática, a gente faz toda a diferença. E nada impede também que você agregue outros movimentos que você descobrir que te fazem bem, que estimulam a pele da região. Fica à vontade. Depois, se quiser, compartilha aí com a gente. Para melhor aproveitamento desse vídeo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo da Missão Seca Barriga e o vídeo Elimine a Celulite. Existem informações nesse vídeo que vão complementar as informações do que eu tô passando pra vocês hoje. E o link deles vai estar na descrição do vídeo de hoje. É só você entrar lá, clica, já vai direto pra esses vídeos aqui, pra que você não perca o entendimento do que a gente tá passando nesse processo de cuidar do seu corpo em casa com a linha Corpus, linha da Rinode. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha pra compartilhar hoje. Convido você a me seguir na minha fanpage, no meu Instagram, onde eu continuo postando conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E a partir de agora tem uma novidade também. Eu passei até uma página no site Amigo do Consultor, onde semanalmente eu também vou publicar artigos sobre cosméticos, dermocosméticos, disfunções estéticas. Espero que vocês também aproveitem as informações que estão lá. Esse site tem várias outras informações, outras pessoas que contribuem com o conteúdo dele. Certamente vocês vão gostar do que tem lá pra vocês. Agradeço pela sua audiência. Espero te contar de novo na próxima quinta-feira, quando sobe vídeo novo no canal. E toma posse do conhecimento que eu compartilhei aqui hoje com você e prospere. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto